Pessoal, bom dia! Já estamos aqui no nosso canal, no Instagram, com o goleiro Ronaldo na bancada para a entrevista coletiva do dia. Vamos então com o Gustavo Ramos, Band News. Bom dia, Ronaldo. Como é que tem sido a preparação do elenco nesses dias de feriado, de muito trabalho para vocês e a expectativa para o próximo jogo, a primeira decisão contra o Iporá? Bom dia a todos. Tem sido muito bom, né? Acho que depois da pré-temporada é o primeiro tempo que a gente tem para poder trabalhar um pouco. A gente sabe que a pré-temporada é importante, mas você acaba não jogando jogos oficiais, então com jogos oficiais você acaba corrigindo alguns defeitos e infelizmente a gente teve tempo, era uma média de a cada dois, três dias um jogo e esses três, quatorze dias mais ou menos para a gente poder trabalhar o que a gente errou nessa primeira fase, para poder dar sequência durante não só o Campeonato Goiano, como também a Copa do Brasil. Ronaldo, bom dia! Agora vocês entram numa fase diferente, que é mata-mata, tanto no Goianão quanto na Copa do Brasil, mas especialmente para esse jogo contra o Iporá no sábado, é um jogo que vocês pesam a questão do empate, talvez trazer o empate a um bom resultado, ou vocês pensam mesmo na vitória, mesmo sendo uma decisão em duas partidas? A gente sempre entra nos jogos buscando a vitória, a gente sabe que tem dificuldade lá do gramado, a gente foi lá, foi um jogo bastante difícil, a gente começou perdendo e a gente reverteu a situação, mas assim, a gente entra para ganhar, claro que diante às vezes das circunstâncias do jogo, pode ser que talvez o empate, mas o nosso pensamento maior é ganhar, só se por alguma ocasião que seja divergente do que a gente pensa, o empate talvez seja bom. Ronaldo, apesar do melhor ataque no campeonato, o Atlético só não sofreu gols em dois jogos. Três. Três jogos. Obrigado pela correção. Nesses dez dias de intervalo entre jogos, você espera que o Atlético apresente uma defesa mais sólida, que corra menos riscos? Com certeza, como eu falei, esses 13, 14 dias foram fundamentais para a gente poder trabalhar, principalmente a parte ofensiva, a gente viu os números e a probabilidade maior que a gente tomou de gols, as estatísticas, e a gente, nesses dias, a gente tentou consertar o máximo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir ser muito mais sólida efessivamente, e o ataque também, fazer mais gols, que é muito importante para a gente. Ronaldo, ao longo dessa primeira fase do campeonato goiano, a gente viu o Atlético passar alguns apuros, por conta de falta de jogadores, alguns momentos morais sendo improvisados, o Bruno Tubarão jogando em diferentes posições, o Charlo em diferentes posições, porque em alguns momentos faltavam peças, e agora chegaram três jogadores que já podem estrear, tal retorno do Felipe Viseu, o retorno do Igor Torres, a importância talvez que você vê também como uma das lideranças, de ter essas peças, de ter mais jogadores à disposição para essa reta de jogos decisivos que o Atlético vai ter. É fundamental, a gente sabe que o Atlético sempre faz grupos em chutos, a gente sabe que a temporada é longa, e quanto mais jogadores, não só quantidade, mas qualidade, que é o que está vindo para ajudar a gente, a gente sabe que é importante, até porque a gente tem grandes projeções no ano, e esses jogadores de qualidade que estão chegando vai somar bastante para a nossa temporada. E nesses dois próximos jogos, teoricamente, eles entram como favoritos, o favoritismo é dado ao Atlético. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, e você também é um jogador com experiência de ter esse favorito de futebol baiano, como é que é jogar em Alagoinhas, se é que você já jogou lá, como é que o Atlético vai enfrentar lá, diante do outro Atlético em Alagoinhas? Vai ser um jogo muito difícil, com certeza, mas primeiro tem em Porá, a gente sabe também da dificuldade que é jogar lá em Porá. O campeonato baiano, nos últimos anos, acho que se não me engano, o Atlético em Alagoinhas foi bicampeão baiano, agora está passando até por uma fase ruim, mas a gente sabe que é muito difícil lá. O primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente fala muito no vestiário, que é um dos jogos mais difíceis, porque você às vezes está no jogo ali controlado, 0x0, 0x0, como aconteceu ontem com a Chapecoense, e do nada você toma um gol lá, de bola parada, e não consegue tirar mais, então a nossa concentração vai estar lá em cima, independente do favoritismo, a gente sabe que a gente tem que ir lá fazer um grande jogo e classificar. Ronaldo, você citou as dificuldades de jogar em Porá, na segunda resposta você falou também do gramado. Para o goleiro, qual que é a maior dificuldade de se atuar no Ferreirão? Sem dúvidas, é assim, para tornar o jogo mais vivo, a gente acaba não tendo controle do campo, da bola, a gente acaba pegando um montinho, desviando e atrapalhando a gente, então acho que a maior dificuldade para a gente é, são os arremates de fora da área, até dentro da área mesmo, é poder desviar, e às vezes é muito fácil colocar na conta do goleiro, às vezes a gente não está lá vendo pessoalmente, mas a gente quer goleiro, só dá dificuldade de um desvio, por o mínimo que seja, acaba atrapalhando a nossa defesa. Ronaldo, a gente viu nessa semana, um jogo muito bom de se ver, que foi da Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool, teve ali falha de dois goleiros que são renomados, e eu estava pensando aqui no futebol goiano, tem você que no ano passado fez uma grande temporada apesar da lesão e entrou nessa temporada com muita moral, tem o Tadeu que já está há muitos anos no gol do Goiás também consolidado, e tem o Vanderlei, que é muito experiente, tem muita história. Como é que você vê esse momento dos goleiros, principalmente aqui do futebol goiano? Eu acho que é muito bom, acho que independente do Tadeu, do Vanderlei, eu sempre foquei muito em fazer meu trabalho, sempre pude ajudar o máximo a equipe, mas pensando muito o que eu posso melhorar, para poder crescer, para poder ajudar. Então, acho que o pensamento é esse. Claro que esse reconhecimento é muito bacana, a gente trabalha para isso, então isso me motiva cada vez mais, para que eu possa trabalhar e buscar cada vez mais esse reconhecimento. E, Ronaldo, como já citado, o Atlético vai ter esses jogos decisivos, na próxima semana, dois jogos de quarta de final de campeonato goiano, tem um jogo decisivo, um jogo único da Copa do Brasil. Esse tipo de jogo, esse tipo de mata-mata, ou só mata, como é na Copa do Brasil, é melhor, é pior? O que você pode falar em relação à diferença que foi, por exemplo, na primeira fase do campeonato goiano? Na primeira fase, você às vezes dá tempo de corrigir. O jogo da Copa do Brasil é um jogo único, às vezes você erra ali e não tem mais tempo, tem que ser o mínimo possível de erro, tanto também nas quartas de final do goiano, a gente sabe que chegar lá no Iporá, a gente não pode vacilar, é um jogo perigoso, até porque é para a gente poder trazer um bom resultado também para a nossa casa e poder classificar, mas são dois jogos, são três jogos, vamos dizer assim, na semana, no sábado, na quarta e no domingo, então vai ser uma semana fundamental para dar seguimento ao nosso trabalho. Ronaldo, pegando o jogo do Vila, que aconteceu um fato, que foi a chuva torrencial, e isso pode acontecer em qualquer jogo aqui, já que a gente está em um período chuvoso. Como é que é para o goleiro uma situação dessa? E como é que é para o time, quando pega uma situação dessa, de exemplo, de uma chuva torrencial, num jogo em que você, de repente, se prepara para tocar a bola, para trabalhar, e aí, de repente, a chuva chega e muda tudo. Como é que é para o time? Eu acho que, para quem quer propor futebol, é muito ruim. A gente sabe que a gente é um time que propõe, o Iporá também tem as qualidades dele, eu acho que, quando se bota na balança, isso é ruim para as duas equipes. A gente sabe que o campo não tem aquelas condições que estão tão boas assim, e quando chove, acaba piorando mais ainda, acaba não tendo tanto jogo, é mais ligação direta, a bola parada. Então, é redobrar mais ainda a tensão, porque aí, realmente, o jogo fica mais perigoso do que já é. Você falou dessa semana que o Atlético vai ter de jogos mata-mata, como é que fica a parte emocional? É uma atenção redobrada? Talvez o desgaste emocional de vocês é maior nesse tipo de jogo? Eu acho que aqui tem muitos jogadores preparados, que já passavam por situações assim. Agora a gente até brinca, a hora do bom é agora, a gente passou por dificuldade agora, para classificar, agora começam as fases mata-mata, decisiva, então, acho que todo jogador que trabalha no clube grande, como Atlético, se prepara bastante para essas fases. Agora vai ter um torcedor mirim que quer te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a pergunta? Muito bem, meu nome é Francisco, eu sou atleticano. Ronaldo, você acha que vocês conseguem passar pelo Iporá, se vocês vão chegar na final do campeonato goiando, vão levantar a taça, vocês acham? Francisco, a gente trabalha muito para isso, se Deus quiser, a gente vai passar do Iporá, vai passar do Atlético, vai vir a 100 finais, se Deus quiser, a gente vai fazer mais dois grandes jogos, e a final, se Deus quiser, a gente vai ganhar também os dois, e levantar a taça e dar felicidade para vocês. Valeu? Valeu. Valeu, Ronaldo. Valeu. Ó, tem potencial, hein? O sonho nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro pra faquinha, levanta o bezerro. Pode, valeu. E aí